Pessoal, hoje eu e a Olipay estamos jogando o Little Crazy Tower. A gente não sabe se isso significa que o nome do monstro é doido ou a torre é doida. Ou se a torre é pequena e é doida ou se... Eu não entendi, gente, mas é um obe de terror. Tá chovendo, eu tô ficando molhado. É, é um escape de terror que a gente ultimamente tem jogado bastante, eu não tô gostando nada disso porque eles são realmente assustadores. É cada susto, gente. Gente, eu vou ter pesadelos. E aí começa aqui fora. Olha, tem pizza aqui, você quer? Não, o que quer ver a gente tem um delivery de pizza aqui fora? Olha. Então tá, né? Enfim, temos aqui na floresta, temos também uma torre, espinhos, estacas, grades, eu não sei pra onde que a gente vai, se tem que subir a corda? Não, eu tô tentando pular e não tá acontecendo nada. Ah, não, eu tenho que bater na porta. Essa corda tá vindo de algum lugar. Tá vindo lá de cima. Tem alguém preso ali, olha. O quê? Ali em cima, é um estreleto. Ah, eu fui pego pela rede. Poxa, como assim? Bati na porta, bate na porta. Bati na porta? É. Tá, bati na porta. Ah, meu Deus. Cadê o esqueleto? Eu tenho a impressão de que não era pra gente ter tocado na porta, gente. E era pra ir aonde? Ai, meu Deus, tem coisa aqui. Eu acho que agora que começa. Que esqueleto feio é esse? Onde? Olha aqui. Tadinho. Deixa eu contar, isso é bullying, um esqueleto. Aqui, eu acho que tem que entrar aqui. Cadê? Vamos embora, vamos embora. Não tem nada aqui. É, 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 é mesmo, é, 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 é mesmo? É? Eu acho que sim. Olha, eu tô vendo vocês pela grade. Olha, parece aquelas coisinhas que tem no final. Ganhamos! Ah, é verdade, olha, são molinhas. Ai, meu Deus, tem uma portinha pequenininha aqui. Olha, o cara tá com uma pizza aqui. Oxe. Tá aqui no chão. O cara da pizza tem um bigode. O bigode é bonito. Ai, meu Deus, eu caí. Ai, morri. Eu escorreguei. Escorregou na... Sim, eu li uma placa que tinha Fall Damage. Ah, dano de queda. E aí eu caí de verdade. É, Fall Damage. Como que fala? Damage? Fall Damage. Meu inglês é perfeito. Eu acho que é porque isso daqui cai se você passar devagar, gente. O que que é isso? Cadê, cadê, cadê? Então tem velas. Eu tô brilhando mesmo, gente. Será que eu estou indo para o além? Você tá mais. É? Oh, tem umas bolinhas vermelhas lá na frente. O que que é isso? Isso aqui é arame. Arame de segurança, gente. Eu vou ver esses arames em muros de casa. Olha, isso aqui eu sei que são minas, eu acho. É. Até agora eu não tô vendo nada assustador. Ops. Ah, não, tem life. Eu não gosto. Tem life, gente. Significa que os desafios são bem difíceis. Não gosto, porque às vezes você tá indo super bem, tá com pouquinho de life e morre. Aham. Do nada, por uma bobeira e pronto, volta tudo. Ó, tem uma moça ali na frente. Ela está viva, então é sinal de que a gente pode ir. Eita. O que é que tem aqui? Não sei. Por que que eu acho que alguém vai correr atrás da gente? Gente... Ó, tem uma lixeira. Onde? Aqui, lá embaixo, olha. Eu acho que alguém vai correr atrás da gente aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. Não. Oxe, tá tudo normal. Por que que você tá rodando? Sei lá. Tem um botão? Ah, isso ficou vermelho. Não. Botão aqui. Não gostei, não. Aperta. Aqui, aqui. Ah, meu Deus, ela me pegou. Ela quem? Eu não sei, o que que é isso? Onde que tá? O que que tem? O que que pegou? É uma boneca. Mas onde ela tá? Eu não tô vendo. Eu não sei, eu morri. Aqui não tem nada, gente. Tem que apertar o botão? Vocês tão vendo o fogo. Ah, tem que ligar a parte elétrica. Ah, que que é ela? Sai daqui, bicho feio. Sai, coisa ruim. Ah, não, não, sai. Liga a energia. Liga a energia, ela tá vindo aqui, energia. Meu Deus. Corre, 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 corre. Quase que eu fui na hora da hora. Onde que vai? Pra onde que vai? Liga a energia. Vem ligar a energia aqui, ó. Bicho feio. Ó, eu vou esperar você nascer. Mas é aquela bonitinha. Ela é bonitinha, né? Parece uma bonequinha fofa. Onde tá o negócio? Ó, vai se apagar e você tem que ativar aqui, ó. Ah, que ótimo, né? Entendeu? Ah, então eu não preciso ir lá na porta. Eu tenho que ir lá na porta. Eu acho que tem pra ativar. E quando você ativar, você volta. Ah, ela vem, ela vem. Por que que ela não morre nesse negócio, então? Não, quando você ligar a luz, ela morre. Como que eu vou ligar? Liguei. Pronto, passei. Eu tô tentando. Nossa, gente. Dá tempo. Vem pra cá, eu tô com medo. Dá sim, pode vir. Tem time? Tem não. Cuidado, 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 ó. Com o quê? Tem o laser. Não acredito. Morreu pro laser? Mas eu voltei. Tá, e agora eu faço o quê, gente? Gente, o laser vem aleatoriamente atrás de você? Eu acho que é aleatório, porque ele não me identificou. Eita. Ele tá voltando. Ai, peraí. Não, não, vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Ah, eu quero subir. Meu Deus. Tem que subir. Ah, tá, tô subindo. Eu tava só perambulando por aqui. Gente, tá muito escuro. Nossa, pessoal. Galera, não para no meio do negócio. Eu não consigo ver. Ah, tem que subir na... Ai. Ai. Que medo. Subi, tô subindo. Tô indo embora. Não tô enxergando nada, mas tô indo embora. Licença, moça. Cheguei aqui, ó. Licença, tô indo também. O que que é isso aqui? Eu tô um pouco assustado. De novo, risco de queda. Ai, peraí, 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 peraí. Arrumou uma fralda, gente. Tô com medo da minha... Ah, é por aqui. Ah, é pra isso. Ah, nós voltamos pra torre, ó. Ah. Eu tenho certeza que eu vou cair. Oi, gente, lá de baixo. Cheguei, aqui em cima. Ah. Meu Deus. Hello. E agora? O que é que tem aqui? Hello. Tem nada aqui? Hum, aqui. Será que é aquela que é a doida? Ah, ó, tá disparando raios, ó. A maluca, sei lá. Eu acho que é ela mesmo. Ai, meu Deus. Com licença, senhorita maluca. Oi, fantasminhas. Tudo bom com vocês? Ai, não dá, não tô... Não tô entendendo como é que tá saindo isso aqui, gente. Ah, tá saindo aleatório. Ah! Nem olhei pra trás. Eita! Tem um negócio com espinho aqui, ó. Moedor de gente. Meu Deus. Socorro! Eu acho que eu tô no meio da lama. Ó, passei. Ai, que nojo. Tem parede aqui? Não, tem lama. Ah. E eu vou pra onde? Ah, pelo menos não estamos na boca de alguém. Aqui é chão. O que é isso? De novo. Eu sei que era risco de casa, de novo. Oh, cogumelos que brilham. O que que diz a placa? Eu estou brilhando de novo. Cadê? Ah! Cuidado! Ah, meu Deus! Ela me pegou! Por que que ela apareceu? Eu não gostei. Por que que ela apareceu? Não sei. Por que que ela vai atrás da gente? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer, gente? Ah, só diz. Cuidado. Fique na luz. Fica na luz, olha. Ah! Vai pra luz. Vai pra luz. É, cadê ela? Cadê ela? Como diria o filósofo? Aja o que ajar. Aja o que ajar. Fique na luz. Gente, eu gostei de ficar brilhando assim. Será que tem skin de luz? Como que eu sei quando... Ah, fica na luz! Ah! Ela pegou! Vamos! Apareceu um negócio. Uma fumacinha preta saindo de dentro do cogumelo. Gente, eu tô precisando trocar meus óculos. Eu não vi a fumaça, não. É, gente. Saiu uma fumacinha. Eu acho que nessa hora você não pode sair de baixo. Ah! Eu acho. Ah, tô vendo a fumacinha. Tô vendo a fumacinha. Ela vai me pegar! Me pegou. Ou ela tá voando lá em cima? Ela tá voando. Repara, ó. Tu vai conseguir ver a fumacinha lá em cima. Ai, eu tô vendo. Eu tô vendo. Viu? Sim. Ah! É horrível. 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 Ah, mas como que eu vou fugir dela se ela tá aparecendo assim? Tô no último. Tô no último. Tá, eu tô indo devagar. Lá vem ela! Ai! Aperta do cogumelo. Por que que tu me pegou, criatura? Ai, consegui, consegui, consegui. Ah! Gente, meu Deus, é horrível. Eu não gostei. Eu não gostei. O que que é isso aqui? Tô indo, tô indo, tô indo. Oi. Aqui. Mais lama. Nossa, não tem fim essa lama? Você passou? Não, eu tô esperando ela passar. Fica olhando pra cima. Ah, pronto, 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 pronto. Vem! Vá! Ai, meu Deus. Vem! Pera aí, pera aí. Não, não, não. Não, fica aí, fica aí. Pronto, ela voou, ela voou. Pronto. Ai, meu Deus, meu Deus. Espera, espera, espera. Cadê ela, cadê ela? Tô vendo ela, calma aí. Mas não é diferente o time? Eu acho que é. Ah, pronto, ela foi embora. Vem! Vai, corre, meu filho, corre. Vamos, a gente vai pra lama de novo. Ah, parei de brilhar, não gostei não. Tô chegando aqui. Tomara que não tenha mais que correr dela, porque as partes mais difíceis... Por que que eu tô achando que o final... Vou rir. A gente vai ter que destruir ela com alguma coisa, como sempre. Hum, olha, se a gente capturar a série, mandar ali, mandar ali, mandar ali, mandar ali... Meu Deus! Ele tá engasgado, gente. Eu errei tudo, eu morri até, olha só. Mandar ela... Mandar ela pra algum lugar distante. Não sei, só sei que agora os escapes estão vindo com uma luta final, o que eu tô achando muito chato, porque antes era mais fácil, gente. Ah, mas eu gosto de desafio, mesmo que eu chore em depressão depois de perder tudo. Cadê você? Eu tô sozinho, o negócio aqui é escuro, eu mesmo. Vem logo. Ó, você subiu a escada? Subi. Tem um buraco. Tá, espera aí que eu tô chegando. Ai! Opa! O buraquinho. Ah, passei. Tem caído no buraco? Eu acho que a gente voltou pra torre, mas não pode subir, olha. Ó, dano de queda de novo. O que que tem pra cá, gente? Nada. Nada. Só a torre de novo. Ah! Vamos subir no próximo andar da torre. Cada andar da torre dá uma dificuldade maior do que a outra. Olha, a torre até que é grande. Ah, meu Deus, coitado, virou um pedaço. Ainda tem pra cima, gente? Parece que tá acabando. Parece que tá acabando? Sim. Não tem mais nada daqui, olha. Olha, ó, tem uma moça lá em cima. Uma moça? Ah, tá. Mas tem uma pedra ali. Ah, meu Deus, meu Deus, socorro. Olha pra mim, olha pra mim, eu não consigo subir, não. Ai, meu Deus. Não desiste, você consegue. Mano, não, 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 não. Não desiste. Não desiste. Eu vou ir. Gente, era só continuar pulando que dá certo. Tem um elevador agora. Ah, eu virei vários pedacinhos. Bem, tô te esperando. Tem um elevador, gente. Vamos lá pra cima agora. Cheguei. Vem. Pode apertar? Tá, pode apertar. Acho que é de cada um. Tá. Pronto. Subindo. Subindo. Pra onde? Olha, você tá mais alta que eu. Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? Olha, será que a gente vai derrotar ela, gente? Não, ainda não. Já que a gente tem life. Nossa, a gente vai ser derrotado mesmo. Ai, peraí, vamos devagar. Passei, passei, passei. Tem uma marca no chão pra você se orientar. Aham, esse foi fácil. Aê. E aqui? Olha, esse foi mais fácil até agora. Por que esse menino... Meu Deus! Não, 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 não. O que foi? Tem laser. Tem laser. Ah, espera ele passar. Eu nem sei se é laser. Eu acho que esse negócio é de terror. Vai, voltou. Voltou. Ah! Tem que ir pra onde? Tem umas brechas da torre pra você se esconder. Olha, umas janelas. Ah, mas aqui tá fechado. Aqui não tá fechado. Mas serve. O importante é ele não te pegar, entendeu? Aqui, achei. Passei, 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 passei. Tô indo. Peraí, tem um negócio vermelho. E agora? O que é o negócio vermelho? E agora? Eu não sei. Ah, não. A gente tem que ir pra lá, olha. Ah, tá. O laser! Peraí, peraí, peraí. Cuidado. Ah, consegui passar. Ai, meu Deus. Ativa o checkpoint, moço. Pelo amor de Deus. Gente, a gente... Marreta. É... Marreta. Gente, a marreta dói, tá? Uh, virei. Pastel. Só avisando pra vocês que a marreta dói bastante. Olha só onde a gente sai. Onde? Que errado. No lugar que o laser tá passando. Peraí que eu tô aí. Oi, marreta. Ô, que boneco é esse aí na frente? Eu não tenho ideia. Não tô vendo nada. Só tô passando. Então, tô meio adiando. Ah, tem um cara de fumaça. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Meu Deus. Que boneco. Cadê você? Marinho, o que que é isso? Tá vendo? Sim, mas eu vou pra onde? Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, corre. E vai pra onde? Dá pra passar por ele. Ah, se eu soubesse disso. Dá pra passar. Vai, corre. Vamos. Fica muito ruim, se alegui. Nossa. Ah, não consigo achar o... Tinha fumaça. Tô vendo ele. Batei. Ai, que horror. Deixa eu ver. Que isso? Volte de onde você veio. Ai, não era nem pra lutar aqui. Eu tenho cara de palhaça. Ó, toca na bola roxa. Ah, tá. Você apagou. E agora? Agora a gente chora. Meu Deus. Ué. Oxe, e agora? Tem uma bola roxa, beleza. Aqui falou, volte de onde você veio. Tem que levar pra algum lugar. Ah... Esse bicho tá parado. Ah, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta. Ah, meu Deus. Ai, 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 ai. Vai rezando, vai rezando, vai rezando. Amém, amém, meu Pai do céu. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Deu certo. Vou fazer aqui, vou pular. Nossa, esqueci, eu tenho uma marreta. Eu morri. Eu também. Eu também esqueci. Ah, a gente não perde a bolinha roxa se morrer, ó. Pelo menos isso, né? Aham. Ainda bem. E agora? A gente leva essa bolinha pra onde? Não sei. Só sei que dá pra pular na pedra, mesmo que a marreta esteja lá. Você só não pode ser esmagado. Ah, boa. Então bora. Ó, tá muito bem. Aham. Tá vendo de boa. Pronto. E agora? E agora, gente? Ah, é o laser. Lá foi. Ué, e agora? Oxi. Pra que que eu vou usar isso? Não sei. Tenha fé. Tenha fé. Peraí, deixa eu testar um negócio. Ô. Tá, mas e aí? Ah, olha só. Tem que passar direto. É uma plataforma. Meu Deus. Nossa, gente. Pronto, tá pedindo pra inspecionar. Ah, eu botei a bola aqui, olha. Ah, estamos brilhando. Ativar. Será que eu virei a ticker, Bel? Tô subindo. Ah. Olha que legal. A gente entrou na torre pra depois sair dela. Que legal, gente. Corremos o risco de morrer à toa. Ah, que legal, né? Pelo menos tem uma pizza lá fora. O que que eu tô... Ai, meu Deus. Ah, gente, eu tô me adorando em nenhum. Ainda tem torre. Ainda? Ah, peste. Inacreditável. Não acredito. Vamos embora. Chegamos? Chegamos. Olha, tem uns vazinhos. O que que é isso? Olha, meu filho. Deu uma escada, meu filho. Ai, morri. Não tem nada aqui. Olha, por que que eu morri aqui? Não. Dano de queda. Eu não quero saber da queda. Eu não caí. E agora? Eu vou pra onde? Juro que eu não caí. Oxi. Ah, consegui. Tô subindo de novo. Pronto. O checkpoint lá embaixo. Ah. Chegando. Vamos, que eu tô te esperando aqui em cima. Eu tô tentando entender o que que eu fiz de errado. Ai, que demora. Nossa, tá longe ainda. Não tô chegando, não. Sério? Gente, por que não tem o checkpoint aqui? Não! Não pode cair. Pra que que eu morri? Olha. Ah, tá. O checkpoint tá aqui em cima. Opa. Maravilha. Você conseguiu subir? Tô tentando. Consegui. Cadê? Ah, não. Aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui, ó. O que que faz? Aqui. Aqui. Vambora. Ok. Outra escada. A escada. Cuidado pra não cair. Pronto. Uh, é. É, uma bazuca. Uma bazuca, gente. Ah, a escada. A escada, a escada, a escada. Vamos subir. Certo, eu sabia, eu sabia. Falei? Cadê? Ah, dá pra sentar no sofá. Cadê ela? Cadê ela? Olha que legal. Gente, cadê? Meu Deus. O que foi? Eu tenho um buraco ali, olha. E agora? Tem água embaixo? Nossa. Será que é pra gente falar? Tem que tirar em algum lugar? Vamos! Uhul! Não pode descer? Que mal. Gente, que dói desceu. Tem que cair na água. Ah, é? É, eu acho que é. Lá vai! É, tem que cair na água. Nossa, o que que tem a ver? Nossa, gente. O que que tem a ver pular na água? Agora me fala. É, a gente tem que derrotar ela. Dentro da água? Não, ela tá surgindo aqui gigante. Ai! Velho, velho do céu, velho do céu. Tô conseguindo. Velho do céu. Você pulou na água? Pulei, pula na água, pula na água. Big Little Crazy. Ah, meu Deus. Socorro, socorro, socorro. Corre, corre. Corre, seu infinito. Morri. Bom, tu pulei na água. Morri. E agora? Tá ali! Gente, a bomba dela dói bastante, tá? Eu vou te destruir. Toma bem no meio da sua cara, querido. Agora eu quero ver você correr. Corre é como assim? Por quê? Porque ela tira lasers. Ah, eu me escondo aqui, ó. Ah, tem que ter pra se esconder? Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Tem essas baile de madeira, ó. Ah! Ela para em algum momento, entendeu? Eu não sabia. Sim, vamos acabar com o life dela, ó. Se chegar na metade, eu me escondo de novo. Pronto. Ó, ela tá soltando fumaça. Esconde, esconde. Tá, pronto. Esconde, esconde. Ah, atingido. Entendi, 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 entendi. Atira na cabeça, acho que tira mais dano. Não, acho que não. Não, não, atira não. Vai. Pronto, fumaça de novo. Toma, toma, toma. Fumaça de novo. Uhul! Ah, galera, essa aqui é bem fácil pra derrotar. Eu falei isso, eu vou morrer já já. Ah! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Gente! Ó, já tirei meia vida dela já. Sai daí, moça. Eu não tô conseguindo. Ela vai soltar de novo. Sério? Tentei atirar. Ai, 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 não deu tempo não, deu tempo não. Ela tá muito perto, eu acho que se ela chegar aqui a gente morre real. Eu acho que ela não chega, ela não veio mais pra cá. Ah, ela tá chegando perto de mim. Pronto, 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 pronto. Ó, vou destruir. Eu morri. Mais um tiro, mais um tiro. Eu morri. Mais um, sério? Espera, espera. Eita, vai ter que começar tudo. Tá, vou te esperar agora. Vou começar tudo de novo. Mais um tiro e eu derroto ela. Ai, meu Deus. Quase, eu tô te esperando. Tô preso nos galhos. Beleza, moça, vamos lá. Ai, lá vem ela, lá vem ela. Ó, espera o Life aparecer. Atirar agora nem adianta. Tá, é verdade. Ela já começa soltando uma fumaça? É, quando ela soltar a fumaça, se esconde. Ai, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, tô escondido, tô escondido. Pronto, ó, quando ela soltar a fumaça, se esconde. Tá. Aí, quando a fumaça acabar, aí pode pegar. Tá, beleza. Beleza. Toma! Se tivesse outro lugar pra esconder... Não, é só atrás da madeira mesmo, olha. Tem a madeira mais longe. Pronto, vou ficar aqui de novo. Eu achava que ela vinha pra cá. Ela tá chegando perto de mim. Não, ela não passa dessa grade, não. Passa, eu morri por isso. Ah, foi? Foi. Olha só. Pra mim, ela não passa, não. Lá vem, ó. Ela tá chegando perto. Ai, meu Deus. Ai, eu vou correr pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Não deixa. Ai, meu Deus. Não vai dar nunca, gente. Não, fica atrás da madeira. Na hora que ela lançar, você vai morrer. Vou morrer, mas eu tô matando ela também. Ah. Não dava, gente. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Morrer. Eu falei. Agora é minha vez. Consegui. Tcharam. Olha, ela ficou com a cara toda preta. Uhul. Gente, ah. Ela tá ficando invisível. Ai, não acredito. O que tem escrito nela? Ah, não deu pra ver. Nossa, não vi nada. Também não. Muito difícil, gente. E agora, gente? E agora chegamos no final. Ou será que tem que cair aqui embaixo? Não, né? Não. Pula aqui, ó. Tá, tô indo. Conseguimos. Finalmente derrotamos ela. Ah, foi bem fácil. Ah, gente. Eu gostei. Gostei muito. Foi fácil. A gente morreu mais. E aí, o que vocês acharam? Não se esqueçam de deixar muito like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a galera. Gente, vocês ajudam muito o canal fazendo isso. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.